Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Spacer. E bom galera, hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo aqui galera Que vocês vieram pelo título, que eu comprei um mouse novo, ok? Então, esse é meu primeiro mouse gamer Então mano, onde eu vou jogar aqui com ele? Então mano, eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu vou jogar duels aqui, Scar Wars. E mano, vou deixar o link aí do site, que é o mouse da OX Que eu comprei ali lá no Carrefour, o preço tava 80 e abaixo pra 50 É até bom esse mouse, gostei dele. Então mano, ele vai tá aí na descrição E esse mouse é bom que ele não tem configuração pra macro, ok gente? Ele não tem configuração pra macro. Se você ver lá no negócio da OX Vai ter um monte de mouse que vai ter pra macro, mas esse não tem Esse é o único, é um dos mouses que, não é o único, é um dos mouses que não tem macro Se vocês quiserem que eu trago aqui pra vocês um, tipo assim, um negócio aqui, review dele E então é isso mano, então olha isso mano, de ter clique, ó, de ter clique Então mano, então se vocês quiserem que eu trago um vídeo aqui dele E mostrando o review dele, aí é só vocês deixarem 15 likes nesse vídeo E eu falo se o mouse é bom, sim ou não Então é isso mano, bora pras partidas Galera, já estamos aqui na primeira partida Gente, quando eu falei que eu ia comprar um mine pro meu amigo, o Guardex E eu comprei lá na TrueMC mano, então eu só quero falar que a loja dele é super confiável Então mano, eu vou deixar ela aí na Desk, porque eu quero divulgar aqui os caras então Porque o suporte dela é muito bom, tá ligado? Então é isso mano, já bora tentar já combar esse cara Eu tô falando aqui jitter e matei, ok mano? Então vai tá aí meus cps Então bora pra próxima Galera, eu vou tentar chegar aqui mais um pouquinho pra vocês escutarem meus cliques E mano, eu vou trazer um vídeo lá no Skyplay, ok? Que eu consegui pegar a tag pro lá E tudo graças aí a vocês, então vocês conseguiram fazer eu pegar a tag Então ok mano, então eu tô muito feliz que eu peguei essa tag lá Os que eu acho que foi o dono, sei lá quem você tá a tag Eu falei lá com eles no Twitter Eles acertaram de boa, tá ligado? Já deixou, deixou eu tentar matar já esse cara E matei Boa, boa Então mano, vamos aqui Vamos aqui sem corte mano E eu não quero E eu não quero muito esse vídeo ficar muito grande E mano, então o link aí pra você comprar o mouse Acho que não tem negócio lá pra comprar, sei lá Mas vai tá aí na descrição tudo certinho Lá o mouse Então se você quiser comprar um igual o meu É só você Então, acho que eu vou perder desse cara É É, morri Então bora É, vamos aqui uma sem corte aqui Vamos aqui com esse cara aqui Vamos que vamos Eu tô meio bugado Não é meu ping, meu ping ali tá 61 Então Gente, eu não instalei cheat break, tá ligado? É que eu tá aquela patifaria Eu, porque tipo assim Mesmo, um dia eu tentei pra baixar o cheat break Mas tipo assim Como o meu Windows é Windows 10 Então ele não Ele fala assim que Tipo assim, esse aplicativo não Tipo assim, o Windows tava protegendo o meu computador Falando que aquele aplicativo era negócio de hackear, tá ligado? Então todo mundo fala que aquele app O negócio vai hackear lá Hackeia, sei lá, mano Lá o cheat break Eu não sei se isso é mentira Se isso é verdade Mas Tudo bem Eu não baixei mesmo Então Vamos Vamos tentar trapar esse carinha Que Então Trapei o cara aqui Boa Trapei o cara Vamos tentar fazer um diter aqui Boa Já tô conseguindo fazer aí 10 cps E E é isso, mano Quando eu tô tipo assim Jogando pvp Eu tô conseguindo já fazer 10 cps Tá ligado? E quando eu fico bem concentrado Eu consigo fazer até 14 Tá ligado? Aqui ó Eu fui fazer bem forte Tá ligado? Então gente Aí Se esse vídeo Bater 15 ou 20 likes Eu trago uma revisão Do meu mouse Gamer Gostei pra caramba dele Então Ele é bem bonito Meu mouse Ele vem até com o LED Cara Cria sempre um mouse com o LED E gente É E o Red X vai participar lá Da Copa do Lotus Que agora Como ele ganhou O Mine dele Que eu dei lá pra ele Então a gente vai participar Ok Então a gente vai participar Da Copa do Lotus Sky Wars Meu Deixa eu Cadê o cara? Acho que eu vi ele por aqui Tá ligado? Tá ok Cadê ele? Hum Não tá por aqui Então Deixa eu já Poxa GG Tá Gente Se eu estiver falando GG automático Por causa lá do auto Aqui é auto GG Então Então é isso Mano Aqui é auto GG Então Vamos lá Então gente Essa vai ser a penúltima partida Que eu vou gravar aqui pra vocês Que eu não quero que esse vídeo Fica meio longo Tá ligado? E gente Se vocês quiserem que eu trago o GG Jogando com o meu mouse É só vocês deixarem Vocês falarem Na Nos comentários Ou vai aparecer um card aí Pra vocês votarem Tá ligado? Boa Já vamos tentar matar esse cara Nossa Ah mano Não ia dar Meu Vamos jogar mais a última Gente Não ia dar pra eu matar aquele cara Aquele cara é Tipo assim Ele é Rank Master Pra quem não sabe o que é Master É uma Rank Que do Red Fix Então ele é É Master Dá pra perceber Quando ele tava atacando Bolinha de Neve Tá aquele símbolo lá de De som Então aquilo é só Master Que tem Tá ligado? Então do mesmo jeito Não ia dar Pra eu Não ia Não Mano Eu ia até conseguir matar ele Se eu conseguisse colocar Assim aquela calça Tá ligado? Então Vamos que vamos Foi aqui assim Porque eu não quero nada de choro Nossa Já dei um combo E é isso mano Galera Esse foi o vídeo Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixa seu like Seu favorito Mano Se você é inscrito novo Chegou aqui de paraquedas Já se inscreve no canal Deixa seu like Se esse vídeo pega 15 likes Do ouvinte Eu trago uma review Completa Desse mouse Aqui da OX E pra quem quiser saber Esse mouse Ele é um mouse Da OX Mouse Fire MS304 Então é isso mano Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa seu like Se inscreva aí no canal E falou E falou